Quando termino um trabalho, é como se sentisse a perda de alguém e fico perturbada durante uns tempos. Sesimbra é o espaço ideal para trabalhar esse desafio, para me libertar dos meus fantasmas, dos meus tormentos. Sesimbra tem uma panóplia de hotéis e neste momento eu estou na Casa da Praça, na Guest House. Pá, pronto, ia viajar muito e comprava casas para os filhos, para a família e depois ia fazer doações para as pessoas mais necessitadas, mais fragilizadas, nomeadamente crianças, pequeninos. Os namorados, sim. Não, não, o Jô Brardo. Ah, o Jô Brardo, sim, sim, sim.